Ligamos a nossa música clássica. Vamos deixar tocando aqui do lado. Pegamos o nosso livro, acertamos e vamos estudar. Inscreva-se no canal, clique no like, comente e compartilhe. Porque é muito importante, muito importante que você esteja conosco dando o seu apoio. Isso é fundamental. Aqui nós temos História das Ideias Pedagógicas do Brasil. Décimo quarto capítulo, o Neoprodutivismo e suas variantes. Neoescolar novismo, neoconstrutivismo, neotecnicismo de 1991 a 2001. Muito importante para todos nós, essa reflexão. E agora a gente vem, abre o livro. No décimo quarto capítulo. Décimo quarto. Muito importante para nós estudarmos, porque estamos terminando o livro. É muito bom ter tido a sua companhia nessas 14 paradas para estudos da teoria de Saviani. Eu coloquei até na rede social se ela poderia ser chamada de Savianiana, a teoria. Aí os especialistas disseram, até hoje, a gente chama teoria de Saviani. Pedagogia histórico-crítica. Vou deixar um pouquinho aqui, está muito alto. Deixa o seu comentário dizendo se atrapalha a música clássica. Se você gosta, se acha que é desnecessário. Para que você vá ajudando aí a gente a fazer cada vez mais conhecimento científico ali e ir se aprofundando. Bem, vamos ao que interessa. Vamos estudar. Bem, gente, aqui nesse capítulo décimo quarto, Saviani, ele nos mostra que o final da década de 1980 já pronunciava as dificuldades crescentes enfrentadas pelas correntes pedagógicas de esquerda no contexto brasileiro. O vigoroso movimento dos educadores, cuja manifestação mais compíscua era dada pelas CBEs, de periodicidade penal, entrava em refluxo. Sintoma dessa situação, pois a própria dificuldade da organização da sexta CBE, que deveria ser realizada em 1990, e acabou acontecendo apenas em setembro de 1991. Então, um tema central, política nacional de educação. Esse é um tema muito importante que a gente precisa refletir quando trata-se de neoprodutivismo e suas variantes, tá? Quantas variantes o Saviani apresenta aqui? Saviani apresenta três, que é neoescolanovismo, neoconstrutivismo, neotecnicismo. Então, vamos ali para algumas reflexões básicas nesta etapa de estudo, que vem colocada aqui por Saviani, para mostrar a crise do Estado e o neoliberalismo. Primeiro, ele fala do neoliberalismo, sobre perspectivas para a educação e a democracia na América Latina. Então, nesse ponto, na página 426, né? Lembra que você precisa ter o seu livro, fazer a leitura antes de estudar conosco. Nós vamos ter aí, neste momento, algumas irrelevantes publicações, tá? Falando do público privado, trajetória e contradições da relação ao Estado e educação. Falando de trabalho e educação, problema da mudança das bases produtivas. As mudanças tecnológicas e a educação da classe trabalhadora. Então, todas essas questões, elas são colocadas aqui para nos mostrar que é preciso pensar na condição da educação, no tratamento das questões educacionais realizadas, a nova constituição e concepção de Estado. que, nessa época de 1990, foi chamada de Estado Mínimo. E por que isso, né? Por conta da questão mais politizada, né? A questão mais politizada. Bem, é uma época de clima cultural. Clima cultural do que chamamos de pós... moderno. Então, Saviane nos lembra um livro de Lyotard, a condição pós-moderna em 1979, principalmente conhecido com a Revolução da Informática. Então, se o moderno se liga com a Revolução centrada nas máquinas mecânicas, na conquista do mundo material, na produção de novos objetos, a pós-modernidade centra-se no mundo da comunicação, nas máquinas eletrônicas, na produção de símbolos. Isso significa que, antes de produzir objetos, se produzem símbolos, ou seja, em lugar de experimentar como fazer a modernidade para ver como a natureza se comporta a fim de sujeitá-la aos designios humanos, a pós-modernidade simula em modelos por meio de computadores. Meio de computadores. A imagem dos objetos que pretende produzir como recurso à ciência moderna. Também a questão da legitimação do discurso filosófico, das metanarrativas. Então, a ciência pós-moderna também se caracteriza pela incredulidade em relação aos metarrelatos. baseada na programática, na pragmática, que comporta diferentes jogos de linguagem. Bem, aqui nós temos a questão da operacionalidade dos comportamentos observáveis, reagida pelos critérios de eficiência e eficácia. Trabalhada pela psicologia behaviorista. Então, faz presente essa psicologia behaviorista, mas ela é refuncional, refuncionada, refuncionalizada, melhor dizendo. Gente, e após a 427, sabendo falar da questão do clima pós-moderno, em relação ao que dizia Liotta. Então, quando ele fala do conceito de Washington, ele coloca ali o neoliberalismo. Ok? O neoliberalismo. Então, você vai ver o item 1, as bases econômico-pedagógicas, reconversão produtiva e neoprodutivismo e a pedagogia da exclusão. O item 2, as bases de dados pedagógicas, o aprender a aprender e sua dispersão pelos diferentes espaços sociais, neoescolar nobismo. Aí também tem o item 3, que é as bases psicopedagógicas, a reorientação das atividades construtivas da criança, o neoconstrutivismo e a pedagogia das competências. O item 4, na página 437, as bases pedagógicas administrativas, a reorganização das escolhas e redefinição do papel do Estado, neotecnicismo, qualidade total e pedagogia corporativa. Isso é bem interessante, esse item, o item 5, compreensão. Tá? Bem, aqui eu quero destacar com você o ponto mais crucial do nosso ponto de vista do item David vai dizer o seguinte, a crise da sociedade capitalista, ela tem um boom em 1970. Então, ali tem um modelo fordista, né, que apoiava a instalação de grandes fábricas, aí nós temos a questão dos métodos terroristas, que está diretamente ligada à racionalização do trabalho. Então, as bases econômico-pedagógicas, reconversão produtiva, neoprodutivismo, pedagogia, da exclusão, elas estão radicadas realmente em, quando se olha esse período dominado pela economia keynesiana e pela política do Estado e bem-estar. ok? Então, a crise de 1970, ela passa e após esse fato histórico, tem ali o reconhecimento da importância da escola para o processo econômico-produtivo, que assume um novo sentido. Qual é o sentido? significado que estava esse significado numa lógica econômica centrada nas demandas coletivas. Ok? Então, aqui eu vou destacar na página 430 a seguinte frase, essa frase você precisa guardar. A educação, tá? Ela está ali voltada nesta fase como algo que passa a ser entendido como um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis. Ok? Então, o acesso aos diferentes graus de escolaridade e amplia as condições de empregabilidade do indivíduo, porque, entretanto, não lhe garanta emprego. pelo ser pensado de que, na forma atual o desenvolvimento capitalista não é emprego para todos. A economia pode crescer convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes contingentes populacionais excluídos do processo. É o crescimento excludente em lugar do desenvolvimento inclusivo que se buscava atingir no período keynesiano. a teoria do capital humano foi, pois, refuncionalizada e é nessa condição que ela alimenta e busca uma produtividade na educação. A questão do que é produtividade, né? Você precisa ser um produtivista. a ordem econômica atual de 1990 denominada pós-podídio e pós-keynesiana pressupõe o melhor assento na exclusão. A teoria que o parece duplamente exclusão, tá? Mas foi uma realidade e ainda hoje é. Bem, o 2, as bases de dados pedagógicos aprenderam a aprender sua dispersão por diferentes espaços sociais. Neoclass, neoscolonovismo. A gente, muito se falou em aprender a aprender o núcleo das ideias pedagógicas neoscolonovistas. Não, as ideias pedagógicas escolonovistas. Eu tenho aqui no página 431. O importante é aprender a aprender, aprender a estudar e buscar conhecimentos, a lidar com situações novas. O papel do professor deixa de ser daquele que ensina para ser daquele que auxilia seu próprio processo, o aluno a descobrir seu próprio processo de aprendizagem. esse é algo muito fundamental. O item 3, as bases psicopedagógicas, reorientação das atividades construtivas da criança, neoconstrutivismo e a pedagogia das competências. Aqui nós temos um conceito que é partindo da biologia de Piagê respaldado no cantismo evolutivo. Então eu quero citar aqui o pensamento lógico da inteligência sensório-motora. que não chega a se construir em pensamento lógico, a pedagogia histórica motora. Ela diz que tem as condições estabelecidas pela inteligência sensório-motora que ligam apenas as percepções e movimentos sucessivos sem representação de conjunto que dominam os estados distintos do tempo e organizam e organizam as ações refletindo assim o treinamento no quadro total. o item 2 em consequência disso a inteligência sensório-motora tende ao êxito e não à verdade. Ela encontra sua satisfação na conquista do fim do prato perseguido e não na construção ou na explicação. O item 3 sendo seu domínio delimitado pelo emprego de instrumentos perceptivos e motores ela só trabalha sobre as realidades os índices perceptivos e os animais motores e não sobre os signos e os símbolos e os esquemas representativos. E o item 4 ela é essencialmente individual por ocasião dos enriquecimentos sociais adquiridos graças ao emprego dos signos. Então quando você vê essa questão do construtivismo você vê que acabou tendo grande fortuna no campo da pedagogia na década de 1990 e se tornou referência seja para as reformas de ensino em vários países seja para a orientação na prática escolar. Muito interessante isso. As finalidades do discurso do neoconstrutivista com a disseminação da teoria do professor reflexivo de fact que valoriza os saberes docentes centrados na pragmática da experiência cotidiana. Então vem o item 4 tá muito importante o item 4 as bases pedagógico-administrativas reorientação das escolas e redefinição do papel do Estado neotecnicismo qualidade total pedagogia corporativa. nesse ponto essa questão da qualidade total está ligada à reconvenção produtiva promovida pelo toyotismo ao introduzir lugar da produção em série e em grande escala visando atender a necessidade de consumo da massa a produção é para aquele escala dirigida a determinados nichos do mercado altamente exigentes. Nesse quadro o conceito de qualidade total expressa-se em dois vetores um externo e um interno. O primeiro vetor externo expressa poder ser traduzido a satisfação total do cliente. O segundo vetor interno aplica-se a uma característica inerente ao modelo toyotista que é o diferencial do fordismo capital capturar para o capital e sobre atividades trabalhadoras. Essa dimensão de qualidade total significa conduzir trabalhos e vestir a camisa da empresa. e aí o outro passo para a conclusão. Vamos falar de conclusão. A conclusão é a questão da exclusão includente e da inclusão excludente. A exclusão includente manifesta-se em um terreno produtivo como um fenômeno de mercado trata-se das diferentes estratégias que conduzem à exclusão do trabalhador do mercado formal seguida de uma inclusão na informalidade da inclusão no próprio mercado formal. A inclusão é excludente e, por sua vez, manifesta-se no terreno educativo como a face pedagógica da exclusão includente. Aqui, a estratégia consiste em incluir estudantes do sistema escolar em cursos de diferentes níveis e modalidades sem os padrões de qualidade exigidos para o ingresso no mercado de trabalho. Essa forma de inclusão é excludente, melhora as estatísticas educacionais que permitem apresentar números que indicam a ampliação do atendimento escolar e aproximando-os na realização de metas como a universidade do acesso e a universalização do acesso à educação. E assim concluímos o livro. Concluímos com este estudo breve, deixando bem claro que você precisa ler o livro todo. Mas que as nossas reflexões, os nossos estudos, eles podem nos levar a uma atividade de aprofundamento para a teoria histórico-crítica de Sábia. Então, gente, a história da educação brasileira desde suas origens indígenas até os dias atuais. Leia-se dias atuais, com gentileza, o ano da publicação desse livro, 2013. 13. Ok? E concluímos. Espero que você tenha gostado dessa playlist, tá? Para mim foi uma alegria estar aqui estudando com você. Muito bom. Manda aí um comentário. Corte. Comenta e compartilha. E vamos lá! Tchau, 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 tchau Obrigado.